A receitinha de hoje vai ser um bolo de quarentena muito simples, fácil e rápido de se preparar mas antes, se você não for inscrito aqui no meu canal, já vai se inscrevendo ativando o sininho de notificações para o YouTube te enviar todo o vídeo que eu postar e o bolo de hoje vai ser um bolo de cenoura super fofinho e macio com uma calda deliciosa Gente, e lembrando que aqui no meu canal eu preparei para você uma playlist de vídeos tipo assim, uma playlist com vídeos só de bolos, só de bolos, de tudo que eu fiz um pouco essa playlist vai estar aqui em cima, tipo assim, eu quero ver só receitas de sorvetes vai ter uma playlist com uma pasta só receitas de sorvete, outra pasta com só receitas de bolos uma pasta só com receitas de salgados e é muito simples e fácil também de fazer fica aqui do ladinho em cima, do lado dos vídeos tem playlist, comunidade, stories então é do ladinho de vídeos, na playlist eu vou deixar aqui no cantinho para vocês verem esse vídeo e se você não é inscrito já vai escrevendo, deixando seu like e se você quer fazer parte dessa família também, aprender esse bolo delicioso então sai daí e vem comigo! Para estar fazendo esse bolo de cenoura que fica super fofinho vamos estar precisando desses ingredientes aqui que eu já separei aqui eu tenho 300 gramas de farinha de trigo sem fermento 3 ovos inteiros 300 gramas de açúcar aqui gente, olha só eu comprei 2 cenouras médias, tá? e eu cortei ela assim, cubinhos olha só aqui eu pesei, tem 350 gramas de cenoura se a sua cenoura for pequena, você usa 3 se for média, assim, mais ou menos grandinha você vai estar usando 2, tá bom? e se você tiver balança, você pesa aí é uns 350 gramas de cenoura meia xícara de óleo e meia xícara de leite e uma colher de fermento em pó para bolos gente, para estar fazendo o bolo de cenoura é preciso que a cenoura seja fresquinha então, gente, a cenoura não pode ser gelada, tá bom? ela tem que ser assim, ó você vai comprar ela fresquinha e vai fazer o bolo não pode ser gelada mesmo a cenoura então agora vamos ao preparo do nosso bolo olha só onde caiu a cenoura, gente e agora eu venho adicionando o meu leite gente, eu sei que tem gente que não coloca tem pessoas que não usam leite para fazer o bolo de cenoura bom, gente, eu uso porque eu já fiz vários bolos de cenoura e assim eu senti uma diferença muito grande entre o bolo de cenoura que não vai leite e o bolo de cenoura que vai leite, sabe? então assim, para mim fica muito saboroso também fica assim maravilhoso eu prefiro muito mesmo assim com leite para mim fica muito mais saboroso agora eu venho com os ovos e o açúcar coloca todo de uma vez e agora, gente, aqui eu vou tentar e vou liquidificar aqui por dois minutinhos prontinho bati aqui por dois minutinhos e ficou assim essa misturinha e agora eu vou estar passando para uma bacia agora eu venho colocando aqui toda essa misturinha dentro da minha bacia que lindo que fica e agora eu vou estar colocando a minha farinha de trigo coloca toda de uma vez pronto agora aqui com o selho de um fuê, gente eu vou estar mexendo mas se você não tiver esse fuêzinho aqui pode ser com a colher de pau que dá certo também agora é só mexer tudo muito bem até a massa ficar uma massa lisa e homogênea olha só, gente mexi aqui tudo muito bem e ficou assim essa massa lisa e homogênea agora eu vou estar colocando o fermento em pó é uma colher de sopa de fermento, tá, gente? agora eu vou mexer aqui tudo muito bem lembrando que sempre quando a gente acrescenta o fermento em qualquer bolo a gente tem que mexer bem devagarinho eu tenho aqui essa forma que eu já untei com farinha de trigo e margarina vou estar usando essa forma aqui redonda olha só que massa mais linda maravilha, né, gente? bolo de cenoura maravilhoso mesmo agora eu vou levar esse bolo lá no meu forno que já está pré-aquecido a 180 graus eu vou deixar por 35 a 40 minutos quando você colocar um palitinho ou um garfinho no centro do bolo que ele sai limpinho já está pronto esse bolo e daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês enquanto o nosso bolo está laçando eu vou vir aqui fazendo um recheio de chocolate que é muito simples também e fácil de fazer aqui eu tenho uma colher de sopa de margarina vou estar colocando aqui na minha panela vou estar ligando aqui o meu fogão em fogo baixo agora eu vou vir com meia caixa de leite condensado adicionei aqui a minha meia caixa de leite condensado com uma colher de sopa de margarina agora eu vou vir com três colheres de sopa bem cheia de achocolatado aqui eu estou usando Nescau pode ser qualquer achocolatado que dá certo três agora gente eu vou mexer tudo muito bem prontinho agora eu vou adicionar aqui 150 ml de leite agora eu vou continuar mexendo essa delícia dessa calda de chocolate de brigadeiro maravilhosa quando começar a levantar a fervura eu vou contar cinco minutinhos levantou a fervura o chocolate ficou assim agora você vem e mexe depois que levantar a fervura aí agora você vai contar cinco minutinhos depois desliga e está pronto o nosso chocolate nossa calda de chocolate e ficou pronta a calda de chocolate fica assim agora eu vou estar desligando meu fogão fica assim nessa consistência maravilhosa fica bem cremosa essa calda de chocolate por causa do leite 35 minutos depois e o bolo de cenoura ficou pronto olha que lindo que ficou vou estar mostrando para vocês aqui bem de pertinho agora é hora de colocar a calda por cima do bolo de cenoura eu vou estar furando ele mas se você quiser você não fura eu vou estar furando aqui para poder a calda entrar vou furar todo o meu bolo aqui de cenoura essa calda ela fica bem cremosa aí ela fica maspa líquida essa calda de chocolate eu quero que ela entre em todo o meu bolo fique bem molhadinho por dentro pronto agora eu vou estar colocando a calda olha a consistência gente olha que calda maravilhosa olha só vou estar colocando aqui por todo o bolo agora eu vou estar espalhando aqui essa delícia de calda agora eu vou estar jogando aqui por cima granulado mas é opcional se você quiser você joga se você não quiser você não coloca eu vou estar colocando colocar só um pouquinho mesmo para ficar bem bonito o nosso bolo de cenoura coloquei aqui por cima do meu bolo todo granulado agora eu vou estar mostrando bem de pertinho para vocês como que ficou essa delícia e vou estar cortando uma fatia bem grandona e vou mostrar para vocês por dentro como que ficou agora eu vou cortar cortei aqui uma fatia bem grandona para mostrar para vocês por dentro como que ficou esse bolo de cenoura olha só que fatia maravilhosa vou estar mostrando para vocês aqui bem de pertinho que lindo gente esse bolo para vocês fazer aí nesses dias que está todo mundo em casa família reunida por causa dessa quarentena né está aí um bolo maravilhoso de cenoura de quarentena para você fazer para sua família olha só espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo a massa fica super assim super fofinha vou tirar um pedaço aqui para mostrar para vocês olha só que massa maravilhosa que amarelinho que fica gente olha isso e eu vou ficando por aqui com essa delícia espero muito que vocês tenham gostado desse bolo de cenoura maravilhoso com essa calda deliciosa um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau